Gente, eu acho que a gente tá na parte 2, 3, 1 aí Agora eu tô aqui jogando ping pong, eu acho Com a Carol Vem aqui, Carol Vem aqui, Carol Na festinha Aqui, vou jogar Nossa, ela acabou de acordar Super Pera É que não tem no lugar do papo Segura aqui, grava a gente Isso, grava Pessa a bolinha, bota a janela Por isso tem que fechar a janela Parece que não é a janela Fecha a janela Essa daqui não dá pra fechar Não, meu Deus Peraí, gente, que eu tô fechando a janela Gente, ele só tá tentando Porque, na verdade, não dá Tá, fechou Vai, vai Vai, vai A gente não consegue Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Obrigado.